E aí pessoal, beleza? Marcelo Winchester em mais um vídeo e a dica de hoje é relacionada a desenho, principalmente desenho com realismo. Se você quer se aprimorar nessa área em relação a desenho realista e tatuagem realista, fica atento para essa dica de hoje. Então você faz um desenho e ele não sai igual ao que você está vendo. Como que pode um negócio desse? Você olha para o desenho, você vê algo, mas você não consegue expressar esse desenho, esse algo no papel? Então essa dica aqui é para você. Primeiramente, é interessante que você tenha essa imagem exposta primeiramente em preto e branco. Eu gosto muito de trabalhar com preto e cinza e se você tiver um desenho em preto e branco fica mais interessante, fica mais fácil. Então qualquer imagem colorida que você tiver, passe ela em preto e branco primeiramente para depois você fazer esse desenho. E aí você jogue na tela da sua TV, você jogue na tela do seu celular. Quanto melhor for a qualidade da imagem que você estiver vendo, melhor você vai conseguir passar para o papel. Agora a segunda dica é em relação de como que você vai iniciar esse trabalho. Primeiramente, é interessante que você divida esse desenho em quadrantes. Eu coloquei aqui uma imagem de um desenho no celular, coloquei a imagem melhor que eu encontrei na internet e acompanhe essa imagem. Vou esperar dar um foco aqui para ter uma imagem, uma resolução melhor na câmera. Olha só, a imagem está em preto branco e branco. Você pega essa imagem e você subdivida em vários quadrados. Geralmente eu faço essa subdivisão de cabeça na minha própria mente. E aí depois como que você faz? Você primeiramente vai fazer cada traço bem fininho, vai só demarcar os detalhes. E aí então você vai para cada ponto. Você vem para cá, nesse lado da bochecha, você vê como que está o sombreado. Faça uma observação primeiro no desenho, antes de iniciar o trabalho. Olha a boca. Uma coisa é você olhar para essa boca de longe e fazer o sombreado nela. Vai ser bem superficial o desenho. Vai ser essa parte mais escura, vai dando alguns degradeios clareando. Aqui a parte branca, mas quando você dá o zoom, olha a diferença. Você vê cada detalhe, cada ranhura da boca, cada detalhe de profundidade. Isso é muito importante. Olha só isso, observa isso. Esse trecho aqui, você olhando de longe, aparentemente ele é todo branco. Se você olhar de longe, é só você jogar um sombreado e deixar essa parte branca. Mas se você quiser um perfeccionismo maior no seu realismo, é necessário que você olhe além. O problema de muitas pessoas no desenho é que elas costumam se atentar aos pequenos detalhes. Mas como assim, Marcelo? Eu não tenho que atentar aos pequenos detalhes? Sim, você tem que se atentar aos pequenos detalhes. Mas eu vou falar além para você. Atente aos micro detalhes. Se você está vendo um detalhe de um determinado tamanho, minimize mais e mais e mais. Até além do alcance do que seus olhos possam ver em relação a micro ou nano. E aqui vai essa dica. Aumente, dê bastante zoom na imagem e veja os micro detalhes. Isso é muito importante para esse tipo de trabalho. Dá uma observada em relação à boca. Olha cada detalhe de profundidade. Cada ranhura. Nos olhos a mesma coisa. E aí você vai fazendo detalhe por detalhe. Dá uma olhada só nesses olhos. Olha cada detalhe. São muitos detalhes. Então se você fizer um trabalho se atentando para esses pequenos detalhes. Olha só. Micro detalhes. Não adianta você olhar de longe, de maneira superficial e querer um trabalho perfeito, um trabalho exemplar. Então se atente aos micro detalhes. Essa é uma dica fundamental que eu passo para você hoje. E a outra dica, que é a dica final para o papo de hoje, é paciência. Você não vai conseguir fazer um trabalho com perfeccionismo sem paciência. É necessário muita paciência. Você tem que fazer cada detalhe, um de cada vez. E aí sim, quando você montar todo o seu desenho, você vai olhar, você vai ter uma admiração muito maior. Porque você fez um desenho com um trabalho bastante perfeccionista. Então fica a dica de hoje em relação a desenho realista. Breve trarei um vídeo, eu fazendo o próprio desenho, para você ver como é que eu faço. Em relação ao desenho a mão livre. E depois trarei também uma tatuagem em realismo para você. Obrigado por você que tem assistido o vídeo. Se inscreva e dê seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.